O NOMAD SURVIVAL 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 E eu gosto bastante disso O problema é que inicialmente Esse golpe dela É meio ruimzinho Porque ela fica parada Então a gente tem que evoluir ela Pra ela ganhar um bônus Pra poder se movimentar Enquanto casta esse poder Só que enquanto ela tá parada Castando poder Ela também tá imune em ataques Aqui eu passei de nível já E vou escolher algum bônus Nesse jogo eu gosto de Focar numa coisa e ir até o final Porque o último bônus De nível 10 Traz um efeito especial Ou um acréscimo no bônus Ainda maior né Acaba compensando você finalizar As árvores de habilidade E não ficar muito random Por exemplo Vou aumentar aqui a chance de crítico Sempre que o crítico aparecer Eu vou tentar pegar ele Esse daqui também eu gosto bastante Aumentar o nível de experiência Vamos pegar ele então A gente tá passando de nível Muito rápido aqui galera Mas isso é porque Eu já upei bastante Os personagens né Com habilidades de Aumentar o XP mais rapidamente Então a gente Meio que sai rushando Pegando a habilidade mais rápido aqui Porque é meu estilo de jogo Eu gosto assim Aqui não veio nada Que eu tô querendo no momento Então eu vou clicar em atualizar A gente tem as possibilidades De reset né Esse jogo ele oferece Mais possibilidades de reset Do que os outros normalmente Eu não sei como que é O Vampire Survivor Eu não lembro agora Vamos clicar aqui Ele deve ter bastante também Ah ela tá oferecendo aqui Aumento de dano Conjura uma flecha Vou aumentar o dano vai Esses inimigos vermelhos São mais fortes Essas bolas vermelhas Não são normais né São porque eu ativei Os projetos de inimigos Normalmente isso não aparece A não ser alguns bosses né Tem essa capacidade Círculo purificador É uma das skills que eu mais gosto Crio o círculo em volta Da personagem Ah é Esse daqui Na verdade eu confundi Peguei o imã Que coloca toda a XP perdida Já aumentei o dano de novo O círculo de purificação Na verdade queria um círculo Que causa dano A cada tempo específico É Tá vendo esse círculo aí Tá vendo Quando o inimigo passa por cima Ele leva dano Eu pensei que era um outro círculo Que era um círculo Que ficava constantemente Em volta da personagem Causando dano No caso esse daqui Glifo Incolor Isso Era o glifo Que eu queria Esse é um jogo Para os adeptos Do circulismo Muitas habilidades Em formato cíclicos Aqui não veio nada Do que eu tô querendo Reseta Aumentar tamanho de habilidade Eu gosto desse Porque comba bem com Esse glifo branco E isso aumenta O tamanho de todas as habilidades Quando aplicável Claro Tem habilidades que não são aplicáveis Aumentando dano de novo Vocês percebem que o XP As moedas Os itens estão vindo Para a personagem Isso também é uma habilidade Que eu já comprei Naturalmente A gente não começa Com esse efeito E também tem o marcador Ali embaixo De um guaxinim É o meu pet É possível ter pet Nesse jogo E cada pet Tem um efeito diferente O guaxinim Ele manipula itens e baús Ele traz os baús Para perto da personagem Mas é o único pet Que eu investi Eu tenho que ir atrás De outros depois Dando vários resets aqui Pois eu quero algo Aqui Também da habilidade A metade do glifo Beleza Eu gosto Mais glifo Nível passado de novo Vamos dando aquela resumida Bônus de EXP Quando a personagem Chega no nível 15 20 Alguma coisa assim A gente pode dar um upgrade Na habilidade base dela E aí a gente vai poder Ter uma locomoção melhor Chances de críticos aumentam Beleza Osteirinho vindo Eu não estou pegando Nada defensivo Tenho que me preocupar Com isso depois Eu não sei como vai ficar Essa quantidade de tiros Na tela Vai estar no tamanho do glifo O personagem está bem poderosa Podia ter aumentado A dificuldade dos inimigos Vai ser porque no jogo Fiquei meio inseguro Embora a gente já tenha colocado Modificadores de dificuldade Três modificadores de dificuldade Estão adicionados aqui Olha o guaxini passando Falou O que ele está fazendo também Galera É quebrando Objetos do cenário Que dropam vida ou dinheiro Então ele sai quebrando tudo E aí automaticamente A personagem vai atraindo Os itens também para ela Porque não spawnou Baú no mapa ainda Então mesmo assim O guaxini vai para o trampo dele Estilo muito legal Nível passado Tive que dar um reset E agora eu pego Bônus de XP Bônus de experiência Mais um nível passado Aumenta o tamanho do círculo Que eu peguei por engano Mais um nível passado Vou pegar de novo O círculo purificador Eu peguei ele por engano Mas agora vamos até o fim Aumenta crítico No caso estou aumentando A chance de crítico Dá para a gente aumentar O dano do crítico também Mas não vou fazer isso por enquanto Aumentando o tamanho De habilidades Olha aí o baú Chegou o primeiro baú A gente tem que quebrar O cristal dele Para depois coletar ele É assim que funcionam Os baús por aqui Os bosses quando morrem Dropam o baú pronto Já sem cristal Eu tenho dois tipos de baús Os que aparecem E tem que ser quebrados Os que aparecem Podem ser coletados diretos Mas aí é drop de boss Vamos ver o que tem Esse baú Mas eu gosto de abrir baú Depois de passar de nível Passei de nível Beleza Peguei a habilidade Agora Opa peraí Pega o baú Aí pega o baú Por quê? Porque quando a gente abre o baú A gente ganha um item Na verdade é a melhoria De um item Então a gente vai aprimorar Uma habilidade No caso como eu estou usando o glifo Então eu vou melhorar A potência do glifo Isso daqui vai trazer Dano base mais 2 E tamanho mais 50% O glifo vai ficar OP E isso foi uma grande sorte Isso daqui não é uma simples Upgrade no glifo É um modificador do glifo Deixa ele mais OP De forma geral A gente pode resetar Esse bônus Só que só vem duas opções Sempre E cada vez que a gente Reseta Dobra Então realmente Deu muita sorte De pegar alguma coisa Que a gente tem aqui Então ó Pra puxar agora Duas atualizações Pra atualizar de novo Seriam 4 Depois 8 Depois 16 Aí vai indo né Eu tenho 32 atualizações No total Vou pegar essa aqui Tá maravilhoso Aí aqui ó Já veio no esquema Que eu não curti Eu não tenho nenhuma Dessas duas habilidades Eu não sei qual delas Que eu vou pegar no futuro Eu posso fazer um reset Então vou fazer um reset Custador É barato ainda E tem gelo E tem essa relíquia Aqui para Essas luzinhas Eu não curto tanto Eu queria pegar o Vamos tentar mais um reset Que tá barato ainda Agora vende duas habilidades Que eu realmente não quero saber Mais um reset Tá ficando caro Lascou Lascou Foi tudo É Se eu fizer um próximo reset Eu tenho 18 Só Vai gastar 16 É melhor Eu escolher um dos dois Mesmo que eu nunca escolha Essas coisas Entrelaçado Eu acho que eu nunca Eu pei entrelaçado Até o final E aqui ó Quando a gente passa De nível A gente também pode pegar Um desses bônus Inicialmente Só dá liberado Esses três né Mas como você vai Investindo no jogo Você vai liberando Outros bônus O que a gente tem aqui Destino Que sobe de nível Automaticamente Por isso que eu gosto De abrir baú Só depois De passar de nível Porque assim eu passo Dois níveis seguidos Acaso Ganhe 10 atualizações Que é o que a gente Utilizou pra dar vários Resets e que não Levou pra lugar nenhum Recuperar o seu PV No máximo E se torne imune A danos por 10 segundos É pro momento de pânico É ótimo isso aqui E tem o poder Dano da habilidade De arma mais um O efeito persiste Até que a partida Acabe Teria a nossa habilidade Inicial né No caso dessa personagem O clarão que ela solta Mas eu gosto de ruxar Nível mesmo Tem que mudar um pouco Esse mindset Eu não sei se é o melhor mesmo Mas vamos lá Aumentei o tamanho Olha o tamanho Que estão minhas habilidades Já velho Olha Eu gosto desse jogo Que a gente copiei De um jeito tão bonito Mas Tamanho de habilidade Você é louco Alcance é gigantesco Uma coisa que talvez Possa incomodar vocês É o clarão do poder Dessa personagem Deixem nos comentários Caso Esteja incomodando Não sei se eu vou jogar De novo esse game aqui né Mas caso eu jogue E jogue com a mesma personagem Tem uma opção Que permite com que Esse clarão fique negro De vez branco Machucando menos As vistas assim Dessa forma Se bem que eu acho Um branco bem suave né Mas é porque Meu monitor já não tem O brilho estralado né Então dependendo do brilho Do seu monitor aí Pode estar meio chato E chegou o primeiro boss Que vai Nossa Mas morreu que nem um lixo Morreu que nem um lixo Estou muito forte Estou muito forte Vou passar de nível aqui né Já pegando XP Já pegando baú Vamos ver E agora Que é aquela lascas né Agora Enfim 16 atualizações Para tentar pegar Uma coisa diferente De fogo e de faca E Agora está muito caro Para atualizar isso aqui Não compensa mais né Passando de nível Vou ficando bonito Aumenta o tamanho De minha habilidade Sendo OP de verdade Eu já estou muito forte Para a primeira fase Deveria ter pegado Uma fase mais complicada Mas pelo menos Vocês vão ver O poder da ignorância Daqui a pouco Chegará a escuridão Jogo Pode tentar trazer Um monte de inimigo Não tem problema Eu estou tranquilo Está derretendo os inimigos Como se fosse brincadeira Está muito de boa Esse frasquinho roxo Aqui é legal viu Eu não estou pegando ele ainda Mas ele aumenta A velocidade com que O clarão da personagem Acontece Ele é uma Poção De estamina Que sempre melhora A habilidade passiva Passiva não A habilidade inicial Do seu personagem No caso da santa É esse clarão Que ela solta Mas se fosse Com outros personagens Melhoraria A habilidade respectiva Aumenta o tamanho Da habilidade E olha só No nível 30 É que eu posso Modificar o que eu quero Então a gente tem Duas habilidades aqui O branco O caminho branco E o caminho negro O caminho branco Faz com que a personagem Ela consiga se movimentar Enquanto está castrando energia E tem esse caminho aqui Que eu acho que Eu nunca fui por ele A gente perde o clarão Para outra habilidade Libera um raio prejudicial Vamos pegar esse daqui Só para conhecer Vocês já conheceram O brilho Vamos pegar esse cara aqui Embora que o brilho Dá a imunidade Então o ataque dela Mudou para esse esquema Nossa que bonito É bonito também Está de parabéns Viu fia Mútil poder Lembrando que o poder Está um pouquinho maior Porque eu estou pegando Modificadores de tamanho De habilidade Opa Veja só Falando em tamanho De habilidade Cheguei ao máximo Do tamanho Da habilidade específica Aqui Não do geral Do glifo invocador Porque a gente tem A passiva de aumento De tamanho Que está no nível 4 E a gente tem O glifo incolor Que é o que está causando dano Aumentar o tamanho De habilidade É uma coisa que acontece Só com ela Nesse caso aqui No de cima Passiva e expansão A gente aumenta a habilidade O tamanho de todas as habilidades Essa aqui é passiva Essa daqui é ativa A ativa é só da específica Não tem problema não Olha que circulão bonito Está muito OP Está muito OP Vai vir um evento Para deixar nossas vidas Obscuras Agora aparece inimigo Patroquilado E a gente não enxerga O que está acontecendo Ih Os projéteis também escurecem Velho Ainda bem que esse círculo Deixa uma iluminação bacana No cenário Uma escolha sem querer Que vai ajudar no processo Porque o raio negro Não está iluminando nada O que era meio que te esperar O segundo de purificação Mais um segundo de duração Vai ser importante Nesse momento de escuridão Caraca Mas eu não sabia Que os projéteis Ficavam invisíveis também Isso daqui é um evento aprimorado É um dos modificadores De dificuldade Esse evento já acontece Mas não é tão escuro assim Você consegue enxergar as coisas Agora Quando você aprimora o negócio Aí fica apelativo Você fica parado mesmo Acho que é mais seguro Na verdade nossa personagem Está com uma build perfeita Para ficar parado Comentar mais o tamanho Das habilidades Sim Por que não E as músicas desse jogo São tão legais Essa música É bacaninha Não é a minha favorita Mas a primeira que começa E a que vem depois dessa E a que vem depois ainda É muito emocionante O interessante é que o jogo Ele permite você escolher O tipo de música Que você vai ouvir também Tem as empolgantes E as relaxantes Só que as empolgantes São tão legais Que eu nunca coloquei Nas relaxantes para ouvir Injusto né Lucante É que dá uma chance Para as relaxantes Ficar zen Peguei o frasquinho roxo Que aumenta a frequência Com que os golpes acontecem Você pode ver que tem um círculo Na ponta esquerda Superior da personagem Esse círculo mostra Quando que vai acontecer Né O ataque principal dela Vamos aumentar mais O tamanho das habilidades De forma geral O problema de ter o guaxinin Galera É que Ele destrói Todos os vasos Todos os objetos Que tem pelo cenário Libera todos os corações E isso é um problema Porque as vezes você quer Deixar para pegar corações Só no final da run Quando as coisas estão Meio loucas Então embora o guaxinin Seja um pet legal Ele tem esse Esse extra problemático Ele está falando em guaxinin Lá vem ele trazendo Um cristal Um baú com cristal Esses cristais demoram Para quebrar A ataque com o eval do baú Mas a gente está muito OP Vamos aumentar O tamanho das habilidades Mais um pouco O baú já está aberto Vamos lá Vamos abrir Não tenho muita experiência Ali em cima acumulada Vamos ver o que eu vou pegar Aqui Opa Nossa Eu vou ficar muito OP Vou aumentar ainda mais O ataque do glifo Que já estava no nível máximo Está no nível 10 A gente vai fazer um aprimoramento Aqui por fora Vamos dizer assim Caraca Que violência Velho Ataque Taxa de ataque dobrado Duas vezes Nossa Estou muito OP Vamos de destino Mais XP A escuridão Começa a desaparecer Cara Meu círculo Meu glifo Cadê meu glifo Não dá nem para enxergar Os limites dele Os inimigos nem vão chegar Perto de mim Porque eu estou muito forte Acabou o jogo Tinha que dar um fast forward Da edição eu posso Então bora lá Momento para ouvir Essa música Que é muito legal Enquanto isso A gente vai passando de nível Eu vou aumentar O tamanho dessa habilidade Que está muito pequena Ela pode ficar maior Essa música é boa Vamos ver Que eu vou melhorar aqui Não 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 É aqui Vou aguentar mais o tamanho Eu quero esse círculo Sumindo da tela Esse outro aí Não vai dar Ok Bora Fast forward Você não está entendendo O que está acontecendo aqui Galera Não está vendo Nenhum inimigo aparecendo Mesmo acelerado É porque Simplesmente Estão morrendo Antes de aparecer na tela Eu estou acumulando Baús Para deixar para pegar Quando estiver bem difícil De passar de nível Daí eu passo os dois níveis Finais necessários Ou mais né Dependendo da quantidade De baús que eu conseguir juntar Olha lá Cheguei no nível aqui Que permite fazer Upgrade Pode virar Pode virar um raio Sunnitzante Ou um role Arcanist No caso aqui Então ou a gente solta Vários feixes de energia Menores Mas de forma mais fixa Ou a gente solta Um segundo feixe menor No sentido anti-horário Esse aqui parece mais bonito Vou pela beleza Só que agora o golpe dela Fica fixo né Não gira mais Mas fecha né Faz um movimento de pinça É Vai alcançar Uma menor área Para ter um dano Mais concentrado De certa forma Falando Porém né Isso não faz diferença Porque já está com um ataque Em área bizarramente gigante A escuridão Do segundo evento termina E agora começa A última música Dessa fase Que também é muito boa Então aproveita Daqui a pouco vai aparecer O boss final né Na verdade é com 30 minutos Mas nem sei se vai dar tempo De ver ele Pelo menos eu estou vendo Alguns inimigos agora Vocês viram? Eu consegui ver dois Javali grande Vermelho Mais bufado de HP Que não durou muito tempo também Eu deveria ter aumentado Muito a dificuldade Isso aqui Dando mais 50% Na última transformação Aqui Passei um montão de nível Porque eu peguei uma XP Que estava sendo acumulada Dentro de um único item Um tempão Isso acontece aqui Porque ele tem um sistema Bem inteligente e dinâmico De fusão de XP Para não ficar muitos fragmentos Pela tela E acabar pesando o jogo Vamos pegar aqui Chance de crítico a mais Caraca Quantos níveis eu passei Ah mais crítico Seria de chance de crítico Caracolos Eu acho que está tudo Upado no máximo Nível 10 Nível 10 Nível 10 Nível 10 Nível 10 Nível 6 Falta o círculo azul ainda E depois eu vejo Que eu pego Além do círculo azul Não tem nada Para pegar nesse negócio Aqui Já estou muito a pé Demorou Mas chegou o círculo azul Mas tem mais nível Mais nível Basta ele ver o azul Não dá para ver o nível Agora Deixa eu ver se tem mais Alguma XP grande Perdida por aí Aqui Essa amarela é boa Mas não passou de nível Não Ih peguei o barulho Sem querer Putz Ah foi o Guaxini Que colocou no caminho Não é o malandro Guaxini e malandro Tá agora Eu vou ter que pegar habilidades De coisas que eu realmente Não me importo muito Não vai dar para ficar Fazendo reset Esse eu vou aumentar o poder Não vou colocar em destino não Poxa Estou com bastante XP Jogar fora metade De uma barra de XP Para poder passar de nível Porque aí ia zerar E não ia ficar a mesma coisa De barra no outro lado Aqui Me dê isso aqui Começa a aumentar a velocidade Da personagem também Só para Só para meme Vamos pegar os baús agora Eu acho que eu não passo mais De nível de forma natural não Porque quanto mais nível A gente passa Mais XP a gente precisa Passar para o próximo nível Dá para fazer um reset só Faz E não vê nada de bom Vamos lá Olha lá Círculo azul Dia do julgamento Ataque dobrado Eu preciso de ainda mais dano Porque estava pouco É isso aí Vamos passando de nível aqui Vamos pegando Vários baús Que eu deixei acumular Para o final Deixa a espadinha mais forte Deixa mais forte Eita Vem o bônus duplo De novo para você Relíquia Dando base mais dois Parou de duplicar A ação Porque pelo amor de Deus Meu Deus O glifo ficou mais forte Três upgrades para glifo Acho que essa daqui Está sendo a minha run Mais OP de todas Que eu já joguei nesse game Estou conhecendo o jogo De uma forma especial Pena que eu estou Na primeira tela Uma build dessa Numa fase Mais avançada Ia fazer estrago Vamos pegar essa faquinha Já que eu peguei dois bônus Para ela Espadinha Olha como ela está bonitinha Piquedidinha A espadinha duplica O nosso ataque principal E aqui eu pego Qualquer coisa Só para passar de nível Vou pegar uma nova XP Nova XP não Nova habilidade Mais um baú Nível 74 Vamos para 75 No caso agora Então a espada Está vendo Ela replica O especial principal Da personagem Então se eu estivesse Com a habilidade Do clarão ainda A gente ia ter Dois clarões Na tela Agora acaba Não tem o que falar Agora não tem mais graça Interessante que a espada Soltando a habilidade Dá para ver até onde ela vai Porque dá a impressão Que ela vai a tela inteira Mas ela tem limite Ela acaba Aí ó A pontinha dela Sabia não meu Mais curta do que eu esperava Era conseguir passar de nível Nossa tinha muito XP Nesse cristal O boss apareceu Cadê ele Aqui ó Dá para ver ele um pouquinho Antes dele morrer Dá para assistir o inimigo Ele até que durou um tempinho Bicho é brabo É o boss final Só que Eu estava muito OP Nível 83 Causei 7 milhões De dano Com um glifo incolor A habilidade principal Ele não mostra O tanto de dano Que causa Bonito Como teve muito Fast forward Nesse vídeo Vamos de novo Mesmo esquema Só que na fase Mais difícil Com os mesmos modificadores Vai até os projéteis Eu vou deixar Essa fase Eu não terminei ela não Mas só para vocês verem E o jogo Ele é mais dramático Do que estava sendo Que vocês estavam acompanhando Tipo Já estou levando pancada Já estou levando pancada Os bichos têm mais duração de vida Né velho Os bichos não morrem Fica complicado Começar pegando aqui a espada Vai Invoca mais um clarão A gente meio que dobra O dano Mais ou menos Já ajudou Já ajudou Estou levando um dano Para caraca Estou querendo morrer O alcance de coleta aumenta Para pegar mais vida Não sei Mais XP rápido Isso Vai ter o dano Eu preciso muito matar Todos os inimigos Num único hit Porque senão vai dar Morte para o personagem Aumentar a velocidade Acho que é bom Não sei Pior que eu não sei Porque o ruim É se falhar esse clarão Não pode falhar o clarão Não Porque se acumular Muito bicho em cima Vai dar ruim Vou pegar de novo Esse glifo Eu gosto dele Ele protege Essa personagem Que precisa ficar parada Até o nível 30 Tem essa zica Isso que é o problema Essas fases aqui Tem uma saída sem B Que eu posso entrar aqui Posso Que confuso Meu Deus Você resetou os inimigos? Certo Um pouquinho de paz Mas eu acho que é melhor Eu ir pelo caminho de cima Só para conhecer mesmo Vamos lá Nossa Esse aqui é o lugar fechado Se for Lascou Olha o tamanho desse cara aqui Vai matar esse maluco Não Não matou não Bem que ele tentou Agora lascou Né Esse cara não está morrendo No hit só Já era E a personagem para Essa personagem tem esse bagulho aí Mano Aumentar a velocidade Para fugas mais fugaças Aumentar a velocidade também Do clarão Meu Deus Meu Deus Acabou Acabou Obrigado gente Prazer conhecê-los Infelizmente Essa fase aqui Vai precisar de um pouco mais De audácia E pior que se eu fico correndo Eu não pego XP né Se eu fico fugindo Eu não pego XP Ah Vocês entenderam? Por que eu queria estar O P daquele jeito Nessa fase aqui? Então Bom Esse foi o Nomad Survivors Espero que vocês tenham curtido Galera Se vocês gostaram Deixem aí nos comentários Se vocês querem ver mais deste game Embora tenha desbloqueado algumas coisas Ainda tem outras para desbloquear no game Muitas conquistas para fazer ainda também Eu estou com 50% do jogo resolvido Vai Tem melhorias para realizar Algumas estão no máximo Eu posso até liberar outros animais de estimação Cada um com seu efeito É isso aí galera Muito obrigado a todos que acompanharam o vídeo daqui Um forte abraço e fui Valeu Tchau Tchau Tchau